oi turma turma pessoal senta na poltrona que lá vem história pessoal um dia desse aí eu tinha eu tinha ido aí pro estado da bahia aí tem um amigo meu lá que ele chama geral geral ele tem uma fazenda aí tem quatro cachorro vira lata que o cara pra encostar na casa dele lá na fazenda tem que ser conhecido ou se ele tiver lá o cara encosta não tiver os cachorros não deixa não aí sempre que eu vou dar um passeio para aqueles lados lá eu botei lá aí cheguei lá um dia falou não fica aí que a gente vai dormir aqui é eu vou fazer um moco ator aí que eu matei um boi aí pra gente beber um caldo aí eu falei beleza então aí dormia lá na casa quando foi de manhã ele falou vamos comigo pegar um negócio aqui no fundo da fazenda é rapidamente volta não não sei se era uma furquilha sei lá que acho que era que ele tem uns pé de laranja lá uma laranjeira que é alto ele ia cortar um varão para tirar as laranjas um gancho aí nessa que a gente foi os cachorros seguiu a gente e ele mandando os cachorros voltar cachorro parava assim daqui a pouco seguia e aí quando a gente chegou no fundo da fazenda assim tem um mangue aí os cachorros pegou saiu assim foi daqui a pouco os cachorros começou a correr com o bicho lá tem 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 e foi tal tal ele falou deixa eu ver o que que é lá senão vai matar meus cachorros que gostava de andar uma onça lá uma onça preta daqui a pouco ele saiu ele falou fica aí que eu já volto ele só tava com facão um facão assim acho que era 20 polegadas e foi pra lá e daqui a pouco que eu vi ali ele tá me gritando falei que foi eu falei a onça chega eu já tô indo eu com a mão limpa aí eu achei um pedaço de pau assim uma tora de pau e peguei ele falou não tô com nada na mão aqui aí peguei e fui pra lá e gritando ele tal daqui a pouco ele tá em cima assim tem um uma subida assim umas pedreiras aí ele tá assim eu vi ele deu risada e falou não vem tranquilo pô precisa de tora de pau não cê é louco tá falando que é a onça cara essa bicha me pega aí e falou não não é onça não vem até aqui ele falou é uma família de porco porco do mato aí que um buraco assim ele já tava com um um dos dois cachorros amarrado amarrado acho que ele arrumou uma embira lá e amarrou os cachorros eu vou tomar esse cachorro pra quê ele falou não aqui é a toca que os porcos tá aqui dentro ó tá vendo aí ó os bichos batendo dentro assim ó tá 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 eu nunca tinha visto fui lá aí ele pegou uma pedra grande assim tampou a boca o bicho não sair foi que eu tampou isso aí pra quê eu vou não pô aí tem porco aí dentro tem que matar o porco pra fazer um estopado um estopado bom foi pô não pode matar os bichinhos não é louco isso aí tá extinção ele falou o seguinte fica aí que eu vou lá na fazenda pegar uma espingarda lá uma bate-bucha que eu tenho ó eu falei tá bom então e os cachorros e foi não vai ficar dois amarrados aí que já tá amarrado e o menorzinho vai comigo fica aí beleza demora não acho que era mais ou menos uns 20 minutos pra ir uns 20 pra voltar daqui a pouco esse cara demorou 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 em nada aí eu peguei eu falei espera aí que eu vou aprontar com ele pode matar os bichinhos cara se o Ibama pega aí pegar pedra pedra forte assim eu fui fui até conseguir afastar a pedra quando eu afastei a pedra meu amigo viu um porco maior assim que vinha babando com o dente o bicho só tinha um dente só na boca assim um grandão aí esse bicho saiu assim vem pra cima de mim eu pulei assim no pé de acho que era um burana que tinha dizer que o pé de água lá que eu pulei em cima era um burana o carro assim e pendurei o bicho passou por baixo eu não sei se ela já valia o porco do mato se eu não pedi água que era não entendo negócio de porco não aí saiu grandão daqui a pouco saiu a família toda a gente tem mais uns cinco um menor um grande e saiu tudo e o cachorro doido pra pegar os bichos aí eu fui e falei caramba e agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte aí eu vou soltar os dois cachorros deixa os bichos mais longe aí os bichos subiram no meio da mata para os cachorros não achar mais aí eu peguei desamarrei os cachorros lá da embira soltei os cachorros ficou doido e o cachorro entrou da toca quase não sai foi obrigado de puxar no rabo para sair e ficou doido vai em cima vai em baixo vai em cima vai embaixo da boca veio o cara cadê cadê peguei a mata bucha aí só que eu esqueci esqueceu munição a pólvora os negócios eu tô só com um só com o tiro foi tu vai achar mais porca mano porco aí ó caramba o bicho pulou aí empurrou a pedra e saiu que um do dentão assim que era o maior que tinha o bicho babando veio para cima de mim eu trepei aqui nesse pé de não sei o que que é isso aqui foi o pé de um burana a porra mas você deixou embora eu falei ah vou ficar na frente do bicho aí o bicho cada dente grande aí caramba eu falei não pode matar os bichos não pois bichos até extinção você é louco ah tá bom então vamos embora aí pegou e foi embora e no fim eu livrei os porcos lá porque ele ia matar pelo menos um ou dois certo pessoal essa foi história aí eu salvei a vida dos porcos e um abraço a todos até o próximo vídeo e foi